TRTB Está aqui perguntando a Virgínia Boxion de São Paulo, gente Providência é como? Olha aqui Está aqui A PM de São Paulo reforçou História de spray de pimenta Parece uma guerra Comprou 85 mil Frascos no valor de 5 milhões e 870 PM de São Paulo Para usar em que? Em futuras Brigas de rua, está aqui Pimenta é refresco Até o Haddad Que defende esse povo todo aí, toda hora Comprou 50 granadas explosivas De pimenta para a sua Guarda civil, gente Para quem? Para usar, né? A CPTM aqui de São Paulo Também, companheiro de 3 metropolitanos Comprou 35 jatos, né? Com valor de 44 mil reais Bom, a coisa é certa, está aqui, não precisa falar muito não Protestos contra PM em São Paulo, né? Aliás, perdão, contra a Copa, né? Contra a Copa, é claro Com a PM atuando, né? Está aqui, ó PM encurrala manifestantes em hotel Está aqui, ó Está aqui, ó Estou inventando, não Está certo Está aqui, ó Está aqui, ó Então Crei que a evolução Na evolução da espécie Diz Haddad sobre a polícia Meu Deus do céu, hein, Haddad Quem é você para dar lição à polícia? São homens com civismo Homens que estão focados Olha, está aqui, ó Focados no bem, olha Denar que faz operação na Cracolândia E causa 30 Entradar de alquimia Ele está defendendo São, o que, hein? São Paulo é a cidade seteada Cidade onde é Cracolândia Que manda Ganha 70 reais Para consumir mais Quer dizer, em vez de retirar essas pessoas Como quer fazer o governo estadual E até muitas vezes o federal Para tratamento psiquiátrico Psicológico Toda a ordem Interná-los Eles não querem Ficam ali Agora, quem paga com isso tudo? Quem mora nos imóveis na região Do centro da cidade Tudo desvalorizado E na hora de pagar o IPTU Tem que pagá-la em cima É do jeito que o Haddad quer Quem passa por ali Não quer mais passar Porque o comércio está fraco E vai ficar mais fraco Então São Paulo está uma cidade seteada Eu quero lembrar Para finalizar esse comentário O seguinte Em Zurich A maior cidade da Suíça Tinha uma rua Chamada Niederdorf Onde se permitia consumir Todo tipo de drogas Na década de 70, 80 Acabou Porque viram que não Resolvia esse negócio de Dar para o viciado local Dinheiro E tentar salvá-los Dando condições para eles Saírem daquilo Começaram a internar Esse povo todo Limparam a rua Aquilo era a região de assaltos Estava lá A cidade linda A rua linda Chamada Niederdorf Vai lá E resolveram tudo Como? Desse jeito Com ordem E assim foi Por isso nós temos que endireitar esse Brasil Esse negócio de direitos humanos É para quem merece Não é que esse tipo de gente Que precisa exatamente De tratamento psiquiátrico Não vem tentar politizar Em cima de pessoas carentes São carentes Pessoas que necessitam Vamos dar emprego Vamos dar tratamento psiquiátrico Agora Deixar o traficante usá-las E deixar políticos Politizá-las Não dá, né? Assim não dá O Brasil não quer São Paulo Cidade Citiada Não vai ficar Se depender de mim Não vou deixar Vamos direitar esse Brasil Um abraço Até o próximo comentário Bye BRTV BRTV 28 para renovar 28 para a gente mudar BRTV